Música CFOPE politiza o processo teste de vaga na Austrália. Diretor-geral da formação profissional CFOPE receita a informação na lamentação se público que receita o processo teste de vaga no serviço online na Austrália. A transparência não desconfia a política do CFOPE. Diretor-geral da formação profissional CFOPE, CFOPE, a política, a processo, a companhia Cira e a Austrália, que recebe a avaliação do teste. Sejam coletivos, se representam o CAC, o PDHG, os nossos inspectores do Estado, nós vamos fazer muito, então recebe a informação na matéria. Com essa matéria, eu tenho apoio máximo para o representante do Embaixador da Austrália no Timor, o PLF, o B-Ciclio, a Mútua com o CFOPE, a Direção Nacional do Império Estrangeiro, que garante a minha qualidade. Estamos nímica, e dá a correção, a transparência, o CAC, o PDHG, a Inspecção Geral do Estado, que não é a maior lição, a observa, e é fato, e dá a correção. Fá-te em correção, e dá a correção, e dá a taxa Ibon, praia dos coqueiros, e dá a hotel Beach Garden, e dá a nevão. Durante a semana, ainda, eu tenho a observação direita, o CAC, o PDHG, os inspectores do Estado. O resultado, e dá a correção, e dá a correção, o resultado, e dá a correção, e dá a sistema, o valor do Estado, e dá a correção, e dá a correção, o valor do Estado, e dá a correção. Por que eu tive a decisão? A pergunta foi, isso é uma instrução independência que não tem. Cata-cata o garante, cata o processo, não tem familiarismo, não tem partidário do processo e isso é o serviço do Twitter, o resultado, o momento de testes escritas. Não tem que ser mais quinhentos, não tem que ser mais quinhentos, não tem que ser mais quinhentos. O processo é transparente? Transparente. Então, a gente vai ter intervenção, você cede partido, você família, você cede, a gente vai ter intervenção. Então, o resultado sai, e não questiona, mas Barak Liu aceita, satisfaz o processo. E a gente consegue identificar e tem um candidato ao CNB, hoje não tem 50 e tal mil, e identifica. E entre candidatos ao CNB, a maioria não tem que ser mais quinhentos, não tem que ser mais quinhentos. E o candidato ao CNB, não tem que ser mais quinhentos, não tem que ser mais quinhentos, ou não tem que ser mais quinhentos, ou não tem que ser mais quinhentos ou de estes oportunidades em serviço de Australia. Romal luneve, bem vindo semana, ex-GMM.